O condutor de um automóvel não parou numa das operações de stop que a PSP realizou esta tarde em Coimbra, no âmbito do estado de emergência. Quase atropelou o agente que o mandou parar, como se pode ver nas imagens exclusivas da Centro TV. Antes desta situação, a Centro TV tinha falado com o responsável da operação da PSP, que disse que tudo estava a correr normalmente. No âmbito aqui do automóvel de operação, da relação do Conselho de Ministros, da pandemia de Covid-19 e do decreto do estado de emergência, a PSP de Coimbra está a efetuar uma operação desde as 13 horas de hoje, uma vez que o Conselho de Coimbra e a cidade de Coimbra estão incluídos no risco elevado de contágio. Foi elaborada esta operação, com várias valências, várias vertentes. Inicialmente, às 13 horas, começamos a fiscalizar estabelecimentos, garantir que os estabelecimentos encerravam horas e que só se mantinham abertas as associações previstas à resolução do Conselho de Ministros. Efetuámos várias operações de fiscalização de trânsito em vários pontos, entradas e saídas da cidade e fomos variando de acordo com os fluxos de pessoas. Temos abordado as pessoas de forma preventiva, aconselhar a regressar a casa quem não está legitimamente na via pública, as pessoas têm acatado de forma tranquila, ordeira, e agora, no final do dia, cada vez o fluxo de trânsito é menor e é visível no interior da cidade que há muito pouca gente a circular, só pessoas ou a dar uns passeios ou a passear o cão, dentro das restrições previstas à resolução do Conselho de Ministros. Durante a manhã, antes das 13 horas, que marca o confinamento geral, muitos habitantes de Coimbra aproveitaram para fazer as últimas compras. Eu não costumo cá vir, eu não consigo comparar, porque não costumo cá vir ao sábado, mas falei com, sobretudo com as empregadas do continente, e eles disseram-me que a fluência era muito superior, o que acaba por ser engraçado, porque o Governo propôs esta alteração, precisamente para aumentar o distanciamento social, e o que nós verificamos nesta altura é precisamente o contrário, e as pessoas todas, enfim, engalfilhadas umas em cima das outras, e pronto, e parece um bocado contra o producente, mas o Governo não há de saber que isto, enfim, há de ter outras consequências, eles vão de saber que há de haver outros comportamentos das pessoas que se pretendem evitar com este tipo de instrução, de diretiva do Governo, sim. Coimbra está este fim de semana em confinamento geral, e até agora tudo corre sem grandes sobressaltos. Legenda Adriana Zanotto